Estamos ao vivo, como vive o poderoso Espírito Santo, porque a palavra do Senhor diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus na tua vida, agindo Deus nos teus projetos, nos teus sonhos, quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Seja bem-vindo todos, estamos ao vivo aqui pelo Instagram, também estamos ao vivo aqui também pelo YouTube, noite de sábado, noite abençoada de sábado, que Deus venha trazer uma força pra você nesse sábado à noite, que Deus venha levantar o caído, que Deus venha estender as mãos pra aquele que precisa, pra aquele que necessita, porque tá escrito no Salmo de número 91, no versículo de número 7, tá escrito assim, mil cairão do teu lado, dez mil à tua direita, mas você não serás atingido. Seja bem-vindo todos que estão aqui ao vivo, como a Soraya, lá de Goiânia. Seja bem-vinda também, Eliane Maciel, para a oração da noite. Vamos estar já já orando por vocês, pedindo ao Espírito Santo que venha tirar toda a ansiedade, que o Espírito Santo venha tirar todo o medo, medo, existe um demônio, olha aqui pro bispo, estamos ao vivo no Instagram, também no YouTube hoje, hein? Olha aqui pra mim e pra você entender. Existe um Espírito chamado Sadaqueribe, ele é até um personagem da Bíblia, mas existe um demônio com esse nome, Sadaqueribe, ele é um Espírito de medo, esse Espírito perturba pessoas com a depressão, com a ansiedade, ele é específico para trazer medo, medo do futuro, medo do agora, medo de tudo, medo de morrer, medo da doença, medo de enfermidade, e ele gera ansiedade. Muitas das vezes, a pessoa nem está doente fisicamente, mas esse demônio, chamado Sadaqueribe, ele coloca medo dentro das pessoas, e normalmente esse medo começa o coração a ser mais acelerado, e é sempre à noite. O coração quer sair da boca pra fora, muitas vezes a pessoa tem diarreia, muitas vezes a pessoa, a pressão sobe, e não tem nada, olha pra um lado, olha pro outro, e muitas vezes não tem nada do lado, nada, algo acontecendo acontecendo pra ter esse desespero. Então nós vamos orar, já já nós vamos pedir pra que se esse espírito estiver atuando na sua casa, se esse espírito estiver atuando na sua família, em alguém, nós vamos pedir que o Espírito Santo venha levar esse espírito das trevas hoje. Em nome de Jesus. Amém? Seja bem-vindo, você que tá aqui no Instagram, né, tá aqui comigo a Soraya, a Laiane, e também Dionete Bahia, não sei se é a primeira vez, não sei se é a primeira vez, mas se você tá chegando pela primeira vez, faz um favor pra mim, deixa o seu nome, primeiro nome. Hoje eu quero que você deixe o seu primeiro nome, e se você tem filhos, quero que você coloque o nome do primogênito. O primogênito é o filho mais velho. Aqui nos comentários que eu quero orar pelo seu filho mais velho. Você aqui do YouTube pode usar aqui o chat, e você do Instagram pode aí também participar ao vivo, estamos ao vivo, são onze horas e sete minutinhos, noite de sábado, já caindo. Quero que você escreva aí, se você tem filho, você vai escrever o seu nome, dá um espaço e o nome do filho, ou filha mais velha, como a Eliane Maciel fez aqui. A filha mais velha dela, aí o Iliane, o Iliane, ela já deixou aqui o nome da filha mais velha, eu já já vou orar pelo primogênito, tá certo? E vou dizer por quê. Segura aí, você que tem filho, já segura aí. Muito bem, Neta Bahia, né? Lindoneta deve ser da Bahia, isso mesmo, ou não? É só o sobrenome. Deus manda dizer pra você, Leidoneta, né? Que porta que Deus abre, ninguém fecha, viu, Neta? porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus manda dizer pra Maria, né, Neta. Vamos lá, né? Olha aí, a Maria Dalva diz que é Dalva e Lívio, Lívio deve ser o filho mais velho. A Soraia, a filha mais velha, é Rociária, está aí. Muito bem. Vamos lá. Aqui no Instagram, a Irene de Campos está dizendo que a filha mais velha é a Thaís Carolina. A Ana Paula dizendo que o primogênito é o Guilherme. Está dizendo que é muito ansiosa e coloca tudo na cabeça. Ana Paula do Santos está aqui no YouTube. É a primeira vez que está comigo, Ana Paula Santos? Já, já nós vamos orar por esse espírito chamado Sadaquerib. Hoje ele sai da tua vida, da tua casa, da tua família. nome de Jesus. A Aldinora aqui no YouTube está dizendo que o nome da filha a mais velha, o primogênito dela é uma mulher chamada Elisiane, Aldinora Dantas. Muito bem. Ana Paula está dizendo que já acompanha eu. Muito bom. Seja bem-vinda mais uma vez, então, Ana Paula. Você fala de onde, Ana Paula? Deus precisa tirar esse espírito de ansiedade, né? Ansiedade é você preocupar com o futuro. e o futuro não pertence a nós, né, Ana Paula? O futuro pertence ao Senhor. Por isso, nós devemos confiar nele. Confiar. Precisamos confiar no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, Ana Paula, ela é lá do Ceará. Enquanto isso, você que está chegando, tem filhos, coloca o seu nome, o nome do primogênito. Enquanto isso, vou atendendo aqui Ana Paula. Ana Paula dos Santos, é do Ceará. Os que confiam no Senhor são como um monte que não abala, é como pedra, mas permanece para sempre. Então, precisa confiar mais no Senhor. Ana Paula dos Santos, vamos confiar no Senhor. Amém? Já já nós vamos orar. Enquanto isso, estamos ao vivo. Porque eu quero orar pelo seu filho mais velho, porque a Bíblia diz que o filho mais velho era assim, né? Ele é o primogênito, ele tinha direitos na benção do pai e da mãe. É o filho mais velho que vem ser o responsável por outros, né? Então, é... olha aqui para mim, o filho mais velho. Normalmente, a medicina diz que isso é medicina, que o primeiro filho do casal, ele puxa muito, puxa muito do pai e da mãe, né? O DNA é muito parecido com o pai e da mãe. Então, muitas vezes, é... aquilo que a doença, alguma enfermidade que os pais têm, muitas vezes, isso é medicina, passa para o filho mais velho. Isso é bíblico, o filho mais velho, ele é o primogênito. Então, quero orar pelo seu filho, quero pedir a Deus, porque a Bíblia diz que o filho mais velho, tanto que é interessante que lá no Egito, quando o Espírito da Morte passou, né? Lá, ele levou o filho mais velho, quer dizer, no mundo espiritual, no mundo espiritual, minhas ovelhas aqui do YouTube e aqui do Instagram, no mundo espiritual existe um peso sobre o mais velho. Existe algo, né? Estou mostrando para você na Bíblia, né? O mais velho que recebia a benção. o Espírito da Morte quando passou levou o primogênito, quer dizer, no mundo espiritual existe uma carga espiritual no filho mais velho. E eu quero orar, sentir de Deus aqui, de orar pelo seu filho mais velho. Bispo, eu só tenho um, então ele é o primogênito, é igual o Cristo, Cristo é o primogênito de Deus, só existe ele. Não é? Só tive um. Então, quero orar nesse direcionamento para Deus alcançar o seu filho mais velho, porque Deus fala comigo que tem filhos e são os mais velhos, tem passado por algo. Alguém de você, alguém que está aqui ao vivo, tem passado luta com o filho mais velho, por isso que eu vou orar. estou indo em uma direção de Deus. O atriz coloca aí para ficar gravado. Quanto você escreve, grava no mundo espiritual. Quanto você fala, grava e quanto você escreve, escreve também fica gravado. Tá certo? Quero deixar aqui uma palavra para a Ana Paula, que já me acompanha aqui também há algum tempo. já vou deixar uma palavra. Enquanto eu falo com a Ana Paula, quero só saber você que está ao vivo, se você tem acompanhado as lives minhas das 15 horas, quem de vocês já acompanha a live das 15 horas? Pelo menos uma vez já participou? se alguém de você aqui do Instagram ou do YouTube, coloca sim para mim se você já participou da live das 15 horas. Sim ou não? Coloca aí para mim quanto eu quero deixar esta palavra para a Ana Paula, uma palavra forte, que está no salmo de número 91, no versículo 11, Ana Paula. Lá está escrito assim, porque Deus dará comandos, comandos, comandos. O que que é comando? É Deus dar direção para o anjo. Deus está dizendo assim, Ana Paula, que ele dá comando para o anjo da guarda guardar você, sua casa, sua família aí no Ceará. Deus, ele sabe o seu nome, ele sabe aonde você mora e ele tem dado comandos ao anjo da guarda para guardar você, sua casa, sua família. O salmo de número 91, versículo 7, está fixado para você hoje, nesta noite. Amém? Amém ou não? Amém? Olha aí, só para me sentir se vocês participam, a Nadir, lá do Mato Grosso, diz que sim, que participa das lives também, já participou das lives das 15 horas, horas, a Audinora Dantas também, disse sim, que já participou também da live das 15 horas. A Soraya também, a Neuza já participou das 15, das 23, a Maria Dalva também já participou, Paloma, a Irene, muito bom, O Eliesio já participou da live das 15 horas também, a Gesiane Barrela também já participou, que bom, a Ana Paula também já participou. Você que está chegando agora, quero que você, estamos já partindo para a oração, que você que tem filho, colocar o seu nome e o nome do seu filho aqui nos comentários que eu vou estar orando, sentir de Deus de orar pelo primogênito. Existe ataques espirituais que estão acontecendo na vida. Esta noite, Deus revelando aqui comigo sobre o primogênito. Existe um ataque espiritual na vida dos teus filhos, você que está ao vivo, e é o ataque espiritual sobre o primogênito. Então, deixo o nome aí gravado para a gente estar orando. Amém? Tem uma pessoa que teve um sonho, me mandou no WhatsApp, é uma moça, ela ela é filha de uma ovelha nossa, mesmo enquanto ela participa aqui das lives, mandou lá no WhatsApp, um sonho muito perturbador, né? Ela sonhou com dois sapos, sonhou, olha o sonho da mulher, sonhou com dois sapos, e dentro da boca dos dois sapos, um sapo estava com o nome da mãe, e o outro sapo estava com o nome do pai. Então, um sonho perturbador, né? Um sonho que ela acordou muito perturbada e ela está perguntando, pedindo para Deus trazer uma revelação, o que que é? Por que o nome da mãe está na boca do sapo? Por que o nome do pai e estava fechado? O sapo falava com a boca costurada e o sapo falando, hein? Então, foi um sonho muito perturbador. Mas, nós vamos deixar esta revelação desse sonho para amanhã ou segunda-feira amanhã, não pode ser amanhã. Nós vamos trazer essa revelação desse sonho. Amanhã vamos ter duas lives das 15h ou das 23h. Nós vamos trazer. Será o que que é? Porque esse sapo da boca remendada falava e que na boca de cada um ali dentro estava o nome do pai e o nome da mãe. Perturbador, né? Não é um bom sonho. Não é um bom sonho. Então, nós vamos pedir o Espírito Santo para estar trazendo aí uma direção e a revelação para essa moça. a Paloma aqui do Instagram está dizendo para mim que Yuri não sei qual que é o mais velho, se é o Yuri ou a Sofia. A Cláudia está dizendo que o nome da filha dela é Yasmin. Pedir para colocar o nome da primogênito, tem gente colocando o nome de todos. Mas amém. Amém. A Gesiane Barrela, o nome diz que é a filha dela, primogênita, Thais Carolina. Vamos orar. Vamos orar agora. Orar agora. Já vamos orar o Salmo 91 também no final para ser lá. A Bíblia diz que o espírito da morte mal ia passar nas casas dos hebreus e aonde não tivesse a marca do sangue de Jesus, o primogênito da casa morreria. Um peso sobre o primogênito. Enquanto Jacó ia entregar a benção para Esaú ou para o pai de Jacó e entregar a benção para ele ou para o seu filho, o outro filho. A Bíblia diz que ele procura o mais velho, o primogênito. Então, existe uma carga espiritual sobre o mais velho. Eu até disse que o filho mais velho ele até puxa isso é medicina, o DNA do pai e da mãe mais do que os outros. E antes de eu entrar o Espírito Santo disse vá vá e ore peça as pessoas para colocar o nome do filho mais velho porque nesta noite eu vou guardá-los porque a partir de hoje eu vou protegê-los porque existe um ataque espiritual sobre o primogênito. ataque espiritual que está acontecendo. Mas Deus ele é poderoso para fazer muito mais e dar esse livramento desse ataque espiritual que está acontecendo aí no seu filho. Está bem? Muito bem. Olha para mim. Nós vamos orar agora. Fecha os teus olhos. e vamos entrar em oração nesta tarde melhor que tarde nesse começo de madrugada de domingo sábado para domingo. Fecha os olhinhos coloca assim a mão no coração vamos orar por você e vamos orar também pelos seus filhos. Fecha os olhos e clamemos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai mais uma vez nós entramos em oração nesta noite em prol de dezenas de pessoas que estão aqui Pai. Se o Senhor as trouxe é porque o Senhor tem algo para elas porque ninguém entra na presença de Deus e sai com as mãos vazias. Quero te pedir Espírito Santo primeiramente que o Senhor visita as pessoas que que tem algum problema psicológico algum trauma algo que desencadeou essa ansiedade esse espírito do medo Deus me revela que existe pessoas que estão aqui nesta live que esse espírito do medo ele veio através de maldição hereditária a avó era atacada espiritualmente a mãe tinha ansiedade e depressão a avó tinha a mãe tem e agora está chegando também para os filhos uma maldição maldição hereditária o espírito de Sataqueripe o espírito terrorismo espiritual ele coloca o medo do nada pessoa tem medo de tudo tem medo até de viver tem medo de caminhar sair na rua não faz nada esta pessoa ela fica dentro do quarto trancada deprimida e esse espírito atuando na vida dessas pessoas pai quero te pedir grandioso Deus que nesta noite o senhor nós não estamos aqui fazendo sacrifício de tolo pai estamos não nós estamos aqui na tua presença aqui no instagram e aqui no youtube se nós estamos aqui é porque o senhor quis que nós tivéssemos Deus eu te peço tira a ansiedade tira o desespero leva embora esta depressão porque eu estou repreendendo esse espírito da ansiedade o espírito de Sataqueripe que tem atuado nas casas que tem atuado nas famílias eu te peço grande Deus que nesta noite visita a casa da Dalvinha da Neuza da Mara na Lindoneta da Paloma da Cláudia Silva da Irene Campos da Zandir Nadir Zeziane Ana Paula oh Deus visita Aldenora visita os primogênitos os filhos pai e leva pra longe que esta maldição do medo que esta maldição da depressão da ansiedade vai embora hoje já em nome do senhor Jesus Cristo em nome do senhor Jesus Cristo eu te peço Espírito Santo visita os lares e aonde tiver o filho mais velho que esteja sendo atacado espiritualmente que o senhor envia um anjo que o Espírito Santo de Deus arranca de dentro desta pessoa esta ansiedade esse Espírito desespero esse Espírito medo pra honra e pra glória do senhor Jesus Cristo alcança pai nesta noite na vida das pessoas que estão ao vivo aqui no Instagram e também as que estão ao vivo aqui no YouTube porque se o senhor é com esta família se o senhor é com esta pessoa oh Deus se o senhor é com eles quem será contra eles se o senhor Deus começar a agir agora na vida do filho mais velho quem poderá contra se Deus resolver nesta noite proteger quem vai ter coragem de atacar aquele que está sendo protegido ninguém então meu Deus e meu pai como está escrito no salmo de número 91 que o senhor venha a esconder das garras de satanás o espírito da morte o espírito da tragédia que o primogênito venha a ficar escondido debaixo desse ataque espiritual que está acontecendo Deus eu oro em nome do senhor Jesus e você diz a bem diz graças a Deus e diga assim a vitória é minha a vitória é nossa pelo sangue de Jesus fala assim agindo Deus agindo Deus quem impedirá na tua vida quem ninguém 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 e ninguém a mão de Deus está cobrindo o filho mais velho primogênito sentido de Deus Deus disse vá e ore e você confirma aí no amém receba a oração glórias ao senhor aleluias aleluias olha aqui pra mim olha pra mim vou te dar uma direção de Deus preste atenção vou te dar uma direção de Deus não é obrigado você fazer e nem pegar te dar uma direção do senhor pra você aqui do instagram pra você aqui do youtube depois eu vou deixar mais algumas palavras e nós vamos orar aquela oração com Deus me deita com Deus me levanta segura aí hoje é sábado quero te dar uma direção do senhor a bíblia diz a bíblia diz que Jó o patriarca Jó ele fazia ofertas e sacrifícios para os seus filhos para os seus filhos a Deus em prol dos teus filhos então é bíblico o pai sacrificar e ofertar pelos filhos é bíblico olha aqui a direção que eu vou te dar olha pra mim você que tem um filho mais velho que você colocou o nome se ele já é cristão se ele já faz se ele já dizima se ele já oferta você não precisa fazer o que eu vou dizer se o teu filho mais velho nós estamos falando do primogênito se o teu filho mais velho ele é ele sacrifica o senhor ele dizima ele oferta essa palavra não é pra você igual eu tenho a minha filha mais velha das mulheres a mais velha hoje eu saí com ela e ela falando pra mim eu sou dizimista pai eu tenho dizimado ela está com projetos tal e ela colocando a vida dela dizendo que ela é dizimista então se o seu filho for dizimista se sua filha for dizimista você não precisa não tem necessidade só se você quiser mas você que o teu filho não oferta ao senhor não dizima ao senhor eu queria que você fizesse uma oferta hoje nesta madrugada porque Jó levantava de madrugada pra fazer existe algo que está prendendo a vida do teu filho no mundo espiritual e você vai fazer esta oferta estou dando uma direção uma oferta qual é o valor que você vai fazer a oferta aí é você e Deus Jó levantava e fazia oferta para os seus filhos estão me entendendo porque a oferta é uma arma espiritual e eu senti de Deus hoje de orar pelo primogênito pois existe uma carga espiritual e a oferta é o sacrifício ele tem um poder no mundo espiritual para destravar a vida do filho que eu estou dizendo orientando para você amém bispo meu filho já oferta meu filho já dizima então não precisa mas você que o seu filho não dizia minha oferta eu queria que você fizesse uma oferta no nome dele essa oferta você não vai fazer para o seu nome essa oferta você não vai pedir para você essa oferta você não vai fazer para os dois filhos essa oferta é uma oferta para o filho mais velho estou falando de algo do mundo espiritual se tiver alguém me entendendo aí e diga amém está certo então já vou deixar aqui quem está aqui no instagram também não é obrigado a fazer está aqui no instagram tem aqui embaixo está fixado o nome está aqui o é um celular ele é a chave pix então estou te dando uma direção te falei porque estou explicando por causa de uma carga espiritual na vida do mais velho porque muitas das vezes você já viu tem gente que fala assim tudo de ruim passou para o filho mais velho você já viu isso todas as coisas ruins parece que foi para o filho mais velho a pessoa tinha diabetes aí parece que o filho tem diabetes já viu esse ditado tem uma força no mundo espiritual se o filho se o pai é nervoso o filho mais velho é nervoso existe algo no mundo espiritual que traz DNA a medicina diz sempre as tranqueiras vai para o primogênito então é por isso que você vai fazer esse sacrifício para uns é sacrifício para outros não é ofertar então você vai fazer a chave pix está aqui você que está aqui no youtube é a chave pix que está aí acho que está fixada aí nos comentários está certo como que você vai fazer sempre eu oriento se for fazer algo você primeiro vai orar se você for fazer você tem que fazer hoje a direção vai para o seu quarto vai orar e você mãe você pai vai ver algo que vem de geração em geração e está passando por esse filho enfermidade a doença o nervosismo há algum jeito coisas que não são boas você vai falar senhor como Jó sacrificava ofertava eu quero esta noite trazer uma oferta para o meu filho ele não dizima ele ele é desligado dessas coisas ele não lembra mas eu estou lembrando dele hoje estou lembrando dele e ele não sacrifica ele está longe e eu quero sacrificar e quero pedir que o senhor venha lembrar dele porque a Bíblia diz que o sacrifício o voto faz Deus lembrar faz Deus lembrar lá em só para você entender o rei Ezequias a Bíblia diz que o profeta deu uma sentença de morte para ele ele vira para a palete ele faz a oração e fala Deus se eu lembra lembra dos meus votos dos meus sacrifícios então o voto a oferta ela tem o poder de fazer Deus lembrar então você vai fazer vai para o seu quarto vai fazer isso que eu falei depois você fala eu estou fazendo agora Espírito Santo esse sacrifício lembra do meu primogênito se tiver só um ele é o primogênito entenderam é uma direção que eu estou dando algo vai olha para mim é para Deus desamarrar algo para esse filho mais velho deslanchar é para ele deslanchar é para ele deslanchar nesse ano e o ano de 2024 amém tem que ser feito para o filho mais velho quem entendeu aí diga amém da direção que eu estou dando para vocês você vai estar semeando no reino para o primogênito amém amém ou não amém tá certo tá aí a direção que eu estou dando tudo que eu falei se você passou dentro de você você sentiu você viu você analisou faça se não acreditou não faça amém amém ou não amém gente glória a Deus então tá aí glórias ao Senhor muito bem Gesiane entendeu Nadia entendeu a Irene entendeu glórias ao Senhor glórias a Deus glórias ao Pai glórias ao Filho ao Espírito Santo muito bem vou ler o Salmo 91 Salmo 91 vou ler agora pra Deus curar você aí que é muito ansioso muito ansiosa precisa fazer a oferta agora pro teu filho espera terminar você faz e manda nesse celular daqui um pouco você faz segura aí você vai fazer antes de você dormir essa oferta certo chega mais aqui que nós vamos ler o Salmo 91 já partindo para terminar live repita assim comigo aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanecerá debaixo da sombra do Onipotente eu direi do Senhor ele é o meu refúgio é a minha fortaleza é o meu Deus e nele eu confio certamente ele te livrará do Lázaro do Passarinheiro da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás sua verdade será o teu escudo e broquel tu não ficarás com medo do terror à noite e nem da flecha que voa de dia e nem pela pestes que anda nas trevas e nem pela destruição que desperdiça ao meio dia mil mil cairão ao teu lado dez mil à tua direita mas isso não chegará perto de ti apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso porque tu fizeste do Senhor que é o meu refúgio o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá e nem praga nenhuma chegará perto da tua casa pois dele dará aos seus anjos comando sobre ti para te guardarem em todos os teus caminhos eles te carregarão em suas mãos para que não tropece os seus pés contra uma pedra tu pisarás sobre o leão e a víbora esmangará debaixo dos teus pés o leãozinho e o dragão pois ele pôs o teu amor sobre mim portanto eu o livrarei eu o colocarei no alto porque ele conheceu o meu nome ele me chamará por mim e eu o responderei estarei com ele na tribulação eu o livrarei e o honrarei com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação e você diz amém e que debaixo desta oração do salmo 91 está colocada todas as pessoas que tem ansiedade depressão para que esse sal venha a entrar dentro de você para arrancar para acalmar a sua alma nesta noite em nome de Jesus receba receba amém glórias ao senhor amém ou não amém Deus seja louvado olha aqui para o seu bispo glórias ao senhor se Deus é por você quem será contra você se Deus é pela sua casa quem será contra a sua casa você acha que tem algo não tem amém olha para mim quero que você eu estou com a minha bíblia aqui tá vendo com a minha bíblia aqui eu quero que você escreva voltando voltando aqui para nossa reflexão quero que você escreva aqui em cima assim da bíblia se puder o nome do filho mais velho só escreva o nome e deixa aqui gravado perto do salmo 91 porque o nome do filho mais velho vai fazer parte desse salmo aqui hoje tá toda vez que você abrir a sua bíblia vai estar lá salmo 91 e você vai ver o nome do teu filho mais velho tá entendendo olha para mim entendendo sim ou não bíblia tá vendo tô com a bíblia tá aqui a bíblia o que você vai fazer te orientando em cima perto do salmo 91 você vai colocar o nome do seu filho mais velho gravado aí para todas as vezes que você olhar você vai ver que esses livramentos tá indo para ele tá certo você que vai fazer a sua oferta pelo seu filho quando terminar você faz tá certo tá bem glórias ao senhor estão me perguntando aqui qual o valor é você e Deus você e Deus Deus pediu uma oferta como o Jó fazia a oferta para o filho mais velho amém a bem ou não amém glórias ao senhor coloca a mão assim no coração nós vamos orar e vamos terminar a live isto isto coloque a mãozinha assim feche os olhos vou impetrar uma benção sobre a sua vida ora sim comigo com os olhos fechados se puder com Deus eu me deito com Deus eu me levanto na graça de Deus no poder do seu Espírito Santo mais uma vez bem forte repita assim com Deus me deito com Deus eu me levanto na graça de Deus no poder do seu Espírito Santo e você diz amém diz graças a Deus diz aleluias olha aqui pra mim que você aqui do Instagram você do YouTube que você tem uma noite abençoada que você venha dormir como como bebê novo né enquanto dorme dorme a noite inteira você vem dormir uma noite abençoada Deus vai te renovar Deus vai te dar um domingo nome de Jesus de muitas vitórias amém diz amém glórias a Deus nós vamos ficando por aqui quando terminar a live compartilha tem um lugarzinho aí que se compartilha manda esta oração aí pra três pessoas aí do WhatsApp pra que elas as pessoas também venham a ser abençoada estamos juntos nós estamos misturados nós estamos no reino dos céus bispo volta amanhã se assim Deus permitir quinze horas ao vivo com a live das revelações trazendo aí a revelação do sonho da filha que sonhou com sapo dois sapos e dentro da boca de cada sapo tinha o nome dos pais Deus vai trazer a revelação em nome de Jesus um beijo vamos que vamos tchau tchau